Deve voltar a ser discutido aqui na Câmara o veto do prefeito a um projeto do vereador Clécio Alves que destina 8 milhões de reais do orçamento ao IMAS, o Instituto Municipal de Assistência e Saúde do Servidor. Vereador, como o senhor pretende trabalhar esse projeto para garantir que esse recurso de fato chegue ao Instituto? Olha, na verdade, este projeto foi apresentado por nós para o exercício de 2018 sem explicação nenhuma. Quando fizeram o autógrafo de lei, retiraram a emenda, que eu inclusive fui o relator do projeto do orçamento de 2018 e o autógrafo de lei teve o erro formal e não apresentaram a aprovação da emenda, lamentavelmente. Nós representamos o ano passado, é uma emenda na rubrica 100, apenas o IMAS, o Instituto Municipal de Assistência Social, não conta com esse recurso. Para o ano passado representaria 0,0016% do orçamento de 2018, portanto, e agora representa apenas 0,009% do orçamento. É importantíssimo para que o Instituto tenha condições e estruturas de se modernizar, criar uma diretoria de auditoria, como foi feito no IPSM. O IPSM conta com isso e foi extremamente importante. Então, nós estamos falando de um Instituto que atende a todos praticamente servidores do município de Goiânia. São milhares de pessoas, de famílias. Então, não tem condições, explicações para que esse projeto, essa emenda tenha sido vetada. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça, o relator será o vereador Welton Peixoto. Ele já nos disse que vai fazer o relatório pela derrubada do veto e quando estiver aqui para ser apreciado, eu conversarei com todos os vereadores, não a favor da emenda, propriamente, mas a favor do interesse de todos os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura, considerando que trata-se de um plano de saúde importantíssimo e que representa muito pouco, muito pouco recurso. 8 milhões de reais para o recurso da Prefeitura esse ano é quase que nada a favor da vida e da saúde. Então, essa é a minha convicção e espero que nós possamos derrubar esse veto em detrimento do interesse de todos os servidores de Goiânia.